Com vocês, a minha homenagem ao rei da música popular brasileira, Roberto Carlos. Sonhos que o jovem conseguiu realizar Quando na cidade grande começou na vida a cantar Enquanto João e Maria cantavam fora do tom Surgia o vento à luz do dia, Roberto Carlos com outro som No palco cantando, esprez, esprez, a juventude aplaudiu E hoje é consagrado rei da música popular no Brasil Agora eu sei Ei, 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 Roberto Suas canções me trazem emoções e fazem florescer no deserto Ei, 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 Roberto Suas canções me trazem emoções e fazem florescer no deserto Mas foi preciso muito trabalho Para conseguir vencer Quais quer que fossem os obstáculos Que pela frente aparecer Com a paz no seu sorriso Com o olhar de um irmão Com muita fé em Jesus Cristo e em si Com muito amor no coração Vendo em ritmo de aventuras Olhando o horizonte colorido No alto da montanha Por onde andar Sempre será Muito bem conduzido Onde quer que vá Em qualquer lugar Deus te acompanha Agora eu sei Ei, Roberto, suas canções me trazem emoções e fazem florescer o deserto Ei, Roberto, suas canções me trazem emoções e fazem florescer o deserto Em cada calva algada pela madrugada, com a garra de um águia dourada Em cada canção que faz sempre traz mensagem de paz O ritmo e a melodia sempre cheio de alegria, ah, é demais A voz que traz as recordações das jovens tardes de domingo As canções que tocam os corações de milhões de casais Há mais fortes emoções que eu tanto venho sentindo Com as mais lindas canções que não se esquecerá jamais E não se esquecerá jamais E não se esquecerá jamais Eu fico assim a todo tempo Por esse momento a esperar A esperar A esperar A esperar A esperar Ei, Roberto, ei, ei Ei, Roberto, suas canções me trazem emoções e fazem florescer o deserto Ei, 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 ei Tanto tempo de trabalho e a certeza do caminho certo Recordações e o progresso sempre haverá Pois há milhares de jovens conseguiu fraternizar Com as mais lindas canções que vieram pra ficar O show não terminou e pra falar a verdade Não terminará jamais, pois nessa mocidade será sentimental Cada vez mais tudo está do jeito que você sonhou Eu sigo meu caminho a cantar ao vencedor nesta vida A coroa de um rei receberá 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 Pelas eternas canções que pra sempre ficará Em milhões de corações Felizes a cantar A cantar A cantar E aí, Roberto E aí, Roberto Muito obrigado 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 Obrigado.